A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está com medo? Não se assuste! Feliz Halloween! Eu não estou com medo! PODE VIR Tenho um presente para você, Bea Você deveria estar com medo Uma lâmina firme Feliz Halloween! Minha fantasia de Halloween? Ninja Ciborgue Não espere metomine seus metos Seu destino já foi selado Domine seus medos Ou eles o dominarão Tic-tac, tic-tac, tic-tac Estou vivo! Feliz Halloween! Não para, não para, não para, não para Arrebentei! É tão bom que até assusta Alguém tinha que quebrar os... Pode crer, Tocinho É o seu funeral Que fria! Que medo! Você ouviu alguma coisa? Estou de olho em você Às vezes você me assusta Superstição Seu pulso está acelerado Está com medo? Tenha cuidado ao atravessar a rua Quer saber a previsão do... Nossa, que medo! Vivo ou morto? Você vem comigo Cadê seu espírito vestido? Eu estou montando um cemitério Vocês parecem um pouco... Pálidos Esmagar! O que temos aqui? Buu! Ha 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 ha! Quer doce? Eu ainda lé Doces ou travessuras? Toc, toc E qual é a graça de... Era pra isso dar medo? Oh, que gracinha Não creio O doce é uma mentira Que pensamento tenebroso Não contem com o... Estou sentindo cheiro de problema É só construir E eles morrem Olha pra mim! Oh, que medo! A la vie A festa acabou Arranha pela manhã Sofrimento Arranha pela noite Pesadelo Oh, que medo. Isso não é uma fantasia. Não se assuste. Nunca se esqueçam dos que caíram. Há mais na vida do que doces ou travessuras. Tenebroso. Tenebroso.